Olá, a Justiça do Trabalho está nas ruas para perguntar. Você tem alguma dúvida sobre direitos ou deveres trabalhistas? A sua pergunta vai ser esclarecida aqui, por um magistrado ou convidado especialista no tema. Este é o novo programa Minuto do Trabalho. Sou Lediana Barbosa Gomes de Araújo, sou técnico de enfermagem. E a minha dúvida é sobre referente a nós profissionais da área da saúde que trabalha com salubridade. Meu nome é Bruna Marximiano, eu sou consultor de vendas. E a minha pergunta é por que as comissões não são colocadas na carteira igualmente ao contra-cheque? Daniela Ribeiro, coordenadora de marketing. Se eu precisar da Justiça do Trabalho, como eu posso fazer para aracioná-la? A dúvida que eu tenho é só saber mesmo quanto eu posso dividir o meu período de férias. Eu queria saber se o 13º, em caso da carteira assinada, é um direito obrigatório. Sou Rafael Santiago, na lista de marketing. Gostaria de saber se funcionário é obrigatório tirar 30 dias de férias ou se pode vender 10. Eu me chamo Ingrid Veras e eu sou promotora de vendas. E a minha dúvida é, quando eu vou ter minhas férias e quais meus direitos como promotora? Nós temos aqui uma dúvida do ouvinte Lucas. O Lucas pergunta como é que pode o empregado fracionar o período de férias dele. Bem, Bruna, a sua pergunta é muito interessante, interessa a muitas pessoas, que é a categoria doméstica. Caro Lucas, o 13º salário é um direito que o empregado tem ao receber e uma obrigação do empregado ao pagar. A CLT é aquele instituto que dá a carteira de trabalho profissional. Ela pode ser aplicada àqueles casos em que o contrato não é feito por escrito, em que haja alguma fraude. Pela lei, é assegurado ao empregado vender 10 dias de férias. É óbvio que se ele for vender 10 dias, ele só vai ficar com 20 dias para poder utilizar e ele não vai poder fazer esse fracionamento de 3 vezes. Mas poderá fracionar em 2 vezes, por exemplo, 1 de 15 dias, 1 de 5 dias. A senhora, como promotora de vendas ou qualquer outro empregado, vai ter direito às férias de 30 dias após completar 1 ano de serviço. Mas, basicamente, existem duas formas de você acessar a justiça do trabalho. Ou você vem à justiça através de um advogado, que pode ser um advogado particular ou advogado da sua propriedade sindical. Ou você vem sem advogado, em que a gente chama de news postulante das partes, onde você pode ajudar a sua ação e acompanhá-la sem a presença do advogado. E ficamos por aqui, nesse primeiro programa Minuto do Trabalho. Você, trabalhador, empregador ou profissional liberal, tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas ou mesmo sobre o funcionamento da justiça do trabalho? Participe também do programa. Esperamos ter contribuído para esclarecer alguns temas e aguardamos você no próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho